Eu acho que foi a manifestação mais explícita de uma campanha que vem sendo marcada por um mais baixo nível de que eu tenho memória. Eu tenho 64 anos, sou jornalista há 44, então eu cobri eleições, ou acompanhei como eleitor ou como jornalista, de todo esse período, tá certo? Primeira eleição para prefeito de São Paulo, depois da redemocratização, foi aquela em que participaram Jânio Quadros, Fernando Henrique XII e Eduardo Suplicy. Foi uma campanha de muito baixo nível em algumas acusações. O Jânio tinha esse mesmo anticomunismo, que é um anticomunismo um pouco ignorante, digamos assim, porque confunde comunismo com algo que é um oponente atribuído de comunista. Houve acusações de um candidato nanico, semelhante ao Marçal, só que sem a expressão eleitoral, mas nanico no sentido de partido e sem maior expressão, que dizia que Fernando Henrique era maconheiro. Teve várias coisas desse tipo, mas era uma campanha, com essas acusações virulentas e de baixo nível, talvez, mas era uma campanha que, de resto, funcionava bem e que estava dentro, digamos assim, do esquadro de uma civilidade política tensa. Esse ano em São Paulo, os eventos políticos estão sendo marcados por uma, realmente, aparentemente, uma tentativa de destruição dos espaços de debate políticos. Exatamente. Mais ou menos como se diz que há essa tese de que as democracias tendem a morrer por dentro, não é? Autocratas que se elegem e, por dentro do governo, procuram destruir o Estado democrático. É um pouco como se, antes, no período eleitoral, por dentro dos eventos eleitorais, alguém procurasse destruir os espaços democráticos que os eventos eleitorais têm.